10 sites pra você ganhar dinheiro online e um deles você vai conseguir ganhar dinheiro online ainda hoje. Eu preparei essa lista de 10 sites pensando em você aí que é um total iniciante aqui no mercado digital que ainda não ganhou dinheiro online, então esses 10 sites todos pagam em dólar, então você vai ter uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro. Então se você não me conhece, eu sou Israel Rocha e nesse canal diariamente eu trago um vídeo sobre marketing digital, renda extra online, então vamos aqui direto pra tela do meu computador. O primeiro site que eu quero mostrar pra vocês, meus amigos, é o SurveyTime. Então aqui no SurveyTime você vai receber recompensas na hora, esse site aqui paga na hora, eu gosto muito dele, por cada pesquisa que você concluir. Então você vai ter pesquisas pagas sob demanda e você vai ganhar dinheiro aqui no SurveyTime, um dólar por cada pesquisa. Então como funciona? Se você está querendo fazer dinheiro online com pesquisas remuneradas, então você chegou no lugar certo. O processo não pode ser mais simples, então você vai se inscrever, é gratuito o site, você vai fazer uma pesquisa aqui introdutória pra contar algumas coisas sobre você pra que eles possam mandar as pesquisas mais corretas, pra que você não seja desqualificado e você vai começar a ganhar dinheiro. Então cada pesquisa que você conclui, você recebe um dólar por cada hora na sua conta do PayPal. Então não tem limite de saque, as pesquisas são personalizadas, você não vai perder pesquisa nova, você sempre vai ser avisado quando chegar uma pesquisa nova, as recompensas são de um dólar e as pesquisas aqui no site demoram de média de 5 a 15 minutos, então são pesquisas bem rápidas que você vai fazer e vai conseguir ganhar rápido aqui o seu dinheiro. E você vai escolher a sua recompensa aqui no SurveyTime, pode ser PayPal, Amazon ou Target. e como a gente sempre me diga aqui no site, eu sempre sugiro que você receba aqui pelo PayPal. E o SurveyTime é global, então você pode estar em qualquer lugar do mundo e não importa se você está nos Estados Unidos, no Japão ou aqui no Brasil, você sempre vai ganhar um dólar por cada pesquisa. E o SurveyTime, ele deposita o dinheiro pra você terminar a pesquisa e em poucos minutos o dinheiro já vai estar aí na sua conta do PayPal. Então basta você clicar aqui em começar agora ou você voltar aqui pro topo da página e entrar aqui no cadastro simplificado com o Google Chrome ou entrar com o Facebook. O próximo site que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, é o Sprout Grigs, é um mercado onde ele vai conectar pessoas e freelancers, empresários e freelancers. Então é muito simples esse site, ele é parecido com o antigo Pickworks, mas eu acho que pro ano que vem, pro ano de 2023, o Sprout Grigs é muito interessante. Então basta você fazer o seu cadastro, aqui no cá inscrever-se. Então você pode oferecer serviço em várias áreas aqui nesse site e olha aqui, ó, os pagamentos, ó. Você pode ganhar aqui, ó, vários valores de 5 centavos, 3 centavos por tarefas bem simples, mesmo que você vai ganhar dinheiro aqui por tarefas bem simples, ó, o valor que o Leandro, que é um brasileiro, ó, ele tá... Olha o valor que ele já ganhou aqui, ó, nesse site, ó, 1.071 dólares. Esse outro aqui, ó, pegou 1.151 dólares. Então basta você clicar aqui em inscreva-se e o cadastro aqui pro Sprout Grigs. Então vai ter vários trabalhos e você pode conseguir se candidato a esses trabalhos e você vai receber aqui por cada tarefa dessa. Então você pode colocar aqui, ó, pra você se inscrever. Você vai colocar o seu nome, o e-mail, criar uma senha, o apelido e o país, você vai selecionar aqui, ó. E como você pode ver, tem o Brasil. Ó, tem o Brasil. E clicar aqui em concordo com os termos e me enviar notícias por e-mail. Então, muito simples. E você pode aí já começar a ganhar o seu dinheiro aqui no Sprout Grigs. O terceiro site que eu vou mostrar pra vocês é o Clickwork. O Clickwork, ele é um site que está sempre à procura de usuários de internet em todo mundo que possam criar, corrigir textos, participar de pesquisas, categorizar dados. E ele é muito simples, como funciona? Você vai se inscrever, é gratuito. Você vai começar a trabalhar de forma independente, sua agenda é flexível. E tudo que você precisa vai ser de um computador ou de um dispositivo móvel pra trabalhar aqui na Clickworks. Então, é muito simples, só basta você clicar aqui em se inscrever. Ou, se você já tiver uma conta e não tá usando o site, basta clicar aqui em conectar-se. E também você vai poder utilizar o seu aplicativo pelo seu celular. Então, você vai também poder trabalhar aqui na Clickwork pelo seu celular. Basta você, se você tiver um celular iOS, você vai fazer download por esse botãozinho aqui. E se for Android, por esse botãozinho aqui. E quais tipos de trabalho existem aqui na Clickwork? Vai ter criação de texto, você vai criar texto informativo, descrição de produtos, artigos. E vai ter o tema e você vai criar texto sobre esse determinado tema. Categoria. Você vai categorizar dados de site. Você também vai poder copiar a edição. Então, editores de cópias verificam textos corrigidos em relação ao conteúdo. O estilo e a implementação exata das instruções do trabalho. Você também vai poder trabalhar com revisão. Você vai receber um texto e vai revisar esse texto em relação a gramática, ortografia, o estilo, expressão e outras coisas. E também você vai pesquisar dados de endereço de empresas, restaurantes e outras lojas localizadas na web. Então, você vai receber o endereço e você vai fazer a pesquisa se esse endereço condiz realmente com aquela empresa que está aparecendo no endereço. Você vai participar de pesquisas. Vai ter também o trabalho de visita misteriosa, teste de aplicativos, capturas de fotos, gravação de áudio, gravação de vídeos. Então, é um site que tem muitas, muitas mesmo opções de trabalho para você. Então, se você não está inscrito ainda na Clickwork, vai ter um link na descrição para você fazer o registro. Assim como de todos os outros sites, eu vou deixar o link na descrição para vocês. O próximo site que eu vou mostrar para vocês, o quarto site, é o Orkana. Então, o Orkana, ele é um site em que eles vão encontrar talentos e independência para a empresa. Então, a empresa oferece serviços e você vai ser contratado para trabalhar. Lembrando que isso é um trabalho financeiro. Então, a empresa coloca o trabalho na Orkana. Você faz esse trabalho, executa esse trabalho. O Orkana recebe o valor da empresa. E a empresa aprovando o seu trabalho, você recebe o dinheiro da Orkana. Então, a Orkana faz trabalhos aqui com a Unilever, a Ambev, a Globant, a Johnson & Johnson e a Suisse Medical. Então, você pode ser um talento qualificado e receber os trabalhos aqui na Orkana. Então, basta você clicar aqui em Cadastres como um talento. E é muito simples, você pode fazer o seu cadastro facilitado com o Facebook, com o Google ou com a conta da Apple. Ou colocar o seu nome, um e-mail e criar uma senha. E como você pode ver, ele recebe aqui brasileiros. Então, tem vagas para brasileiros. O Orkana, seu trabalho, seu lugar, você escolhe. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar. Basta criar sua conta aqui no Orkana. Tem muitas opções para você. O quinto site que eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz um vídeo sobre ele também. E eu vou deixar o link na descrição. É o Shooter Stick. Aqui no Shooter Stick, você vai trabalhar vendendo imagens. Tem gente que acha que é muito difícil vender imagens, mas não. Tem muitas empresas, muitas pessoas que precisam de imagens para os seus vídeos. E você pode colocar aqui imagens e ganhar dinheiro aqui. No caso aqui, por exemplo, 10 imagens no plano anual está R$2,90 por imagem. Então, R$29. Então, você vai ganhar aqui no Shooter Stick, vendendo as suas imagens. Tirar suas fotos e você vai colocar essas fotos para vender. Então, é um site muito simples. Você vai ter coleções especiais, fotos também. Você pode criar vetores, colocar vetores para vender. Você vai ter vídeos, vídeos de editorial, coleções. Select, select. Então, tem várias músicas, efeitos sonoros. Então, você pode colocar aqui várias coisas dessas aqui. Você vai criar sua conta. E você vai conseguir vender e vai ganhar uma parte. O Shooter Stick fica com uma parte do valor. E você também vai receber uma parte do valor aqui. Então, é um site muito legal. Para você que gosta de tirar fotos, você tira fotos boas. Pode ser fotos com o celular. E você vai ganhar algum dinheiro aqui no Shooter Stick. O próximo site que eu vou mostrar para vocês, pessoal. É um site que eu gosto muito. Eu já vou deixar. Vai aparecer também um card aqui. Com um tutorial completo aqui sobre o LifePoints. Então, foi um dos primeiros sites que eu conheci aqui na internet. Junto com o Price Rebel e com o WinRoll. Os primeiros sites que eu conheci aqui. É um site que paga o mesmo direitinho. Aqui é um site de pesquisas. Você vai ter pesquisas e tarefas. É uma comunidade bem grande. Você vai ganhar LifePoints e vai trocar esses pontos por dinheiro. Então, para fazer o seu cadastro aqui no LifePoints é muito simples. Basta você ter uma conta no Google, no Facebook ou uma conta da Able. E você já vai começar a ganhar dinheiro. Lembrando que os pontos aqui do LifePoints, você vai receber aí na sua conta do PayPal. O sétimo site que eu vou mostrar para vocês, pessoal. É o Essence. No Essence, você vai ganhar dinheiro extra. É o Essence é uma comunidade global. Com várias opções de ganho. Inscreva-se agora e comece a ganhar. Com pesquisas online pagas. Em dinheiro e muito mais. Então, o Essence é um site muito bom. Vai ter pesquisas pagas. Ofertas de direitos e referências. E você vai encontrar aqui pesquisas da Polyfish. Temos que subir. Opinion Survey. AdSense Media. Da Cinti, que é a proprietária aqui do Essence. Na Toluna. Então, tem várias redes de pesquisa dentro do próprio Essence. O Essence paga a partir de 10 dólares. Você já pode receber aí na sua conta do PayPal. O Essence paga. Eu já tenho aqui no canal o vídeo com provas de pagamento aqui do Essence. É um site que eu utilizo muito. Já recebi alguns valores aqui do Essence. E é um site que, se você está precisando aí de dinheiro rápido. Os sites de pesquisa são a melhor forma de você começar. Aqui no Essence também tem um programa de afiliados. E você vai ganhar aí uma pequena comissão do que as pessoas foram ganhando aqui. As suas indicações foram ganhando. E o site aqui no Essence, ele é feito através do PayPal, da Amazon, da Zelando, da Sten, da Skrill. Então, tem várias opções de saque no PayPal a partir de 10 dólares. O oitavo site que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, é a Univox. Também vai estar o link na descrição. Então, a Univox é fácil de caracterização, tem bons de registro, cartão virtual. Então, tem vários cartões presentes. Amazon, Visa, PayPal. Tem programa de indicações. Tem rastreamento de recompensa. O resgate é fácil. Os valores de pagamento são altos. E você vai ganhar recompensas e tem pesquisas rápidas. Então, você vai completar a pesquisa e ganhar recompensas. Dedique seu tempo. Faça as pesquisas. Compartilhe comentários sobre produtos que você usa. E você vai ganhar ainda 2 dólares. Então, pra você fazer o seu cadastro, basta você escolher aqui o idioma, o português. Você vai colocar o seu primeiro nome, o último nome. Você vai selecionar o seu gênero. Colocar o e-mail e senha. Confirmar a senha. Vai selecionar o sonho de nascimento. Vai colocar o seu endereço, o CEP. E como você pode ver aqui, ele já reconhece que eu tô no Brasil. E ele não vai deixar mudar. Ele vai colocar aqui, eu li. E concordo com os termos. E é muito simples. Então, você vai se registrar e vai ganhar um bonde de 200 pontos. Então, vai ter um link na descrição. Eu vou deixar o link. Você já vai ganhar 200 pontos, que é o que equivale a 2 dólares. Então, você já começa com 2 dólares nesse site. Você vai responder pesquisas. Enviaremos convites para pesquisas a você por e-mail. Pesquisas são fáceis e rápidas de responder. E você vai ganhar as recompensas. Ganhar recompensas emocionais para cada pesquisa que completar. E você vai receber recompensas no Paypal, o cartão visual Mastercard, Amazon ou Tango. Então, faz o teu cadastro. Se você tiver interesse que eu faça um vídeo mais completo sobre a Univox, deixa um comentário que eu faço um vídeo mais completo. E vamos aqui para o nono site. O nono site, que eu vou mostrar para vocês, é o site aqui, o freelancer.com. Aqui no nono freelancer.com, é muito semelhante ao Pickworks, ao Fiverr, ao Orkana. Então, eles vão ter empresas. As empresas vão colocar o pé de trabalho. E você vai ser como pode ser contratado para fazer esses trabalhos para essas empresas. Então, permitimos que você trabalhe e contrate serenamente com a nossa comunidade de mais de 370 mil especialistas independentes na nossa rede de mil PMEs e startups. Então, se você é uma empresa, você pode procurar um talento aqui. Você vai escrever aqui o que você está procurando, um x-design, um digital marketing, não sei o que for. E você vai poder ganhar dinheiro aqui com esse site, fazendo trabalhos para outras pessoas. E para você se cadastrar aqui no freelancer.com como um freelancer, basta você clicar aqui, torne-se um freelancer. E aqui, nessa aba que torne-se um freelancer, vai dizer tudo o que é preciso para que você se torne um freelancer. Tornar-se um freelancer é uma decisão a ser tomada de ânimo leve. É uma reciclagem profissional que tem um forte impacto na forma como você trabalha. Esqueça a relação de subordinação de um contrato de trabalho clássico. Agora, você é seu próprio patrão. Então, é muito interessante. Eles já falam que você, como freelancer, você não vai ter aí o contrato de trabalho. Não vai ser uma pessoa te cobrando. Então, você é o seu próprio patrão. Então, exige uma disciplina muito grande para que você tenha resultados como freelancer. Porque é você que vai estar controlando o seu tempo. Não vai ter aquela pessoa te cobrando. Então, você vai ter que ter uma disciplina muito grande para construir os prazos determinados para que você possa ter um bom desempenho nesse site. E evoluindo e pegando cada vez trabalhos melhores. Então, ele explica aqui sobre o trabalho autônomo, as remunerações. Então, tem tudo o que você precisa saber aqui para você se tornar um freelancer aqui no freelancer.com. É um site muito completo e é muito interessante. Então, vai ter muitas opções aqui. Basta você clicar aqui em fazer o seu cadastro. E você vai ter oportunidades aqui de trabalhar e de ganhar em dólar aqui no freelancer.com. Então, você vai poder se cadastrar aqui. Tanto como freelancer ou como cliente. Então, basta você clicar aqui em criar o perfil. E você pode fazer o seu perfil facilitado com o Google Chrome. Ou você pode colocar também aqui o seu endereço de e-mail. Primeiro nome, sobrenome e uma senha. Quando você registra aqui, você já aceita os termos e condições aqui do freelancer.com. E aqui ele mostra alguns clientes que ele já tem aqui. Que procuram pessoas aqui nesse site. Então, tem a Wintermont, a Salomon, a Fountain, a Gantner. E entre muitas outras empresas aqui que contratam freelancers aqui nesse site freelancer.com. E o décimo site que eu vou mostrar pra vocês, pessoal. É um site bem simples. Mas é um site que eu gosto muito. Eu vou deixar, vai aparecer um card aqui onde eu mostro ele por dentro. É o Super Rio Arts. Na minha opinião, é um dos melhores sites de pesquisa. Por quê? Ele tem pesquisa de valores altos. Por exemplo, como eu mostrei pra vocês o primeiro site, o Survey Time. Ele só tem pesquisa de um dólar, então é o valor fixe de um dólar. No Essence, ele tem valores aí entre uns 40 centavos e um dólar e 80. Já no Survey Time, eu já fiz pesquisa aí de quatro, cinco dólares. Mas a média é em torno de dois dólares e cinquenta por pesquisa. Desde pesquisa aí de cinco minutos, a pesquisa aí de cinquenta a cinquenta e cinco minutos. O cadastro é muito simples. Basta você clicar um e-mail e uma senha. E você vai ter as pesquisas desse site. Então, é um site muito simples, juntou cinco dólares aí. Ele já paga pra você direto na sua conta do PayPal. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Ajuda esse trabalho a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.